O segundo dia útil de funcionamento do bilhete único continuou do mesmo jeito. Muita gente nos terminais de ônibus e alguns ainda sem saber do novo sistema de bilhetagem. Não, a gente não está sabendo ainda. Alguns ainda não. Mas você sabe como é que funciona? Também não. O bilhete único começou a valer no último sábado. No mesmo dia, 12 mil validações com o novo sistema foram feitas, o que superou as expectativas da CMTC, que alega que não houve falta de divulgação. Nós fizemos um folheto de comunicação, nós temos pessoas dentro dos terminais dando esclarecimento sobre as informações do bilhete único. O novo sistema de bilhetagem exige que o usuário tenha o cartão fácil, que pode ser feito nos terminais mesmo. O passageiro paga a tarifa normal de R$ 4,30 para o primeiro embarque e pode fazer de graça até quatro integrações no período de duas horas e meia, sem precisar passar por um terminal. O aplicativo SimRMTC ajuda o usuário a planejar a melhor forma de viagem. Um dos principais problemas verificados no terminal Praça da Bíblia nesta manhã de terça-feira foi a tentativa de passar o cartão mais de uma vez, como forma de vender o crédito. Mas isso não é mais permitido. O bilhete único é pessoal e intransferível, porque a partir de agora nós temos o reconhecimento facial que vai ser utilizado. Então o que nós recomendamos? Todas as pessoas que compartilhavam o cartão fácil, agora com o bilhete único, o que a gente solicita é que quem tem hoje um cartão e precisa utilizar para duas pessoas, que faça a retirada do cartão em qualquer ponto de venda, qualquer ponto de venda e nos terminais. O bilhete único é a primeira medida dentro de uma série de ações que a CDTC, CMTC e Poder Público querem implementar para melhorar a vida de quem precisa utilizar o transporte coletivo. Mas não é de hoje que a população escuta que o transporte vai melhorar. Mas na prática, essas propostas têm impactado quase nada a vida do trabalhador. Todo dia é isso aí, o sufoco desse jeito aí, não coloca a linha do 28 para nós, não põe. Além de andar espremido para ir e voltar do trabalho, o passageiro ainda enfrenta dificuldades para chegar no horário certo. Quando você chega atrasado no trabalho, o que você tem que falar? Você tem que dar um jeito? Simplesmente tem que falar, não tem ônibus e o que teve quebrou. É isso. Muitas vezes, a gente tem que pôr o horário que a gente chegou. Então, quem sai perdendo sempre é o trabalhador. O presidente da CMTC afirma que há um trabalho ininterrupto para dar mais dignidade no transporte do passageiro. Semana passada, nós incrementamos 88 viagens. Essa semana, nós temos programado mais 68 viagens, incrementando no horário de pico. O que é isso? O que representa isso? Exatamente a redução entre uma viagem e outra, reduzindo o intervalo entre as viagens, para que a gente não tenha aglomerações interminais, para que a gente possa dar um serviço de maior qualidade, para que a gente possa realmente dar esse conforto para o nosso usuário.